Olá, neste vídeo vamos falar do dia em que o Augusto enfrenta o Barão na frente de todos e salva o Rafael das garras do Barão. Mas antes do vídeo, se você gosta da novela Sinha Moça, se inscreva no canal e ative o sininho. Vamos ao vídeo. Todos estão revoltados com o Barão porque ele colocou o Capitão do Mato no lugar do delegado e o Capitão do Mato prendeu a metade da cidade. Todos se reúnem no armazém do seu Manuel. E o Barão tenta se explicar e diz, se você tivesse me avisado que o Capitão do Mato tinha prendido a metade da cidade ou mesmo teria o tirado do cargo, mas o seu fonte exagiu bem e o tirou. E nisso Augusto se aproxima e diz, e quanto ao meu empregado Dimas, até quando o senhor vai mantê-lo na sua senzala? E o Barão diz, ele era o meu escravo e apresentava uma carta de alforria que não o pertencia. E o Augusto diz, o senhor disse bem, era o seu escravo, não é mais. O senhor o vendeu. E é um desperdício manter o Dimas trabalhando na lavoura, sendo que ele é tão útil à sociedade. Ele trabalhava muito bem na minha tipografia, se bem que ele não leva muito jeito para colher café do pé, pelo que eu soube. Augusto diz, o senhor não tem mais nenhum direito sobre ele, ele não pertence mais. E o Barão diz, esse escravo vai permanecer na minha senzala até o dono dele buscar ele. E o Augusto diz, o senhor não tem mais nenhum direito sobre o Rafael, ele não pertence mais. E o Barão furioso diz, ele ficará sobre os meus cuidados até o dono dele reclamar por ele. E o Augusto diz, então ele ficará comigo. Eu me responsabilizo pelo Rafael, ele ficar trabalhando comigo na minha tipografia. Até o verdadeiro dono reclamar por ele. E o Barão furioso diz, que garantias que o senhor vai me dar, que ele não vai fugir, hein? E o Augusto diz, dou a minha palavra. E o Barão dá risada. E o Barão diz, quem garante que ele não vai continuar abrindo as senzalas, porque ele é o irmão do quilombo. E o Augusto diz, ele não é o irmão do quilombo. O senhor pegou o homem errado. Eu dou a minha palavra. E o Barão diz, como pode ter tanta certeza? E o Augusto diz, porque ele mora em minha casa? É noivo da minha neta e eu sei todos os passos que ele dá. Eu dou a minha palavra, que o Rafael não é o irmão do quilombo. E nisso todos que ali estão concordam em que o Rafael fique sobre a guarda do Augusto até o verdadeiro dono dele aparecer para reclamar por ele. E o Barão fica furioso e todos apoiam Augusto e exigem que o Rafael fique sobre a guarda do Augusto na tipografia e não na senzala do Barão. E o Barão diz, tudo bem, mas ele não ficará com o senhor. Ele sairá da minha senzala e ficará na delegacia preso e responderá pelo crime de ter matado um dos meus empregados, o Honório, e por ser o irmão do quilombo. E o Augusto diz, e o senhor não tinha o direito de maltratar ele, ele não é seu escravo, não é nada seu. E quanto aos maus tratos dele, o senhor irá pagar por isso? Augusto enfrenta o Barão. O Barão, furioso, diz que vai mandar o Rafael para a delegacia. Augusto consegue tirar o Rafael das garras do Barão, mas o Rafael fica preso e da delegacia fica mais fácil para o Rafael fugir com a ajuda do Rodolfo. Rafael finalmente foge. E esse foi o vídeo do dia em que Augusto salva o Rafael das garras do Barão. O Barão estava maltratando muito. O Rafael gostou? Escreva nos comentários o que você acha do Augusto. Muito obrigada e fiquem com Deus!